Música Jefferson, você pode me ajudar? Ótimo! Você pode levantar essa parte, por favor? Ai, tá pesado. Ao invés de você ficar mexendo nesse celular, você pode me ajudar a levantar a tampa desse piano, Jefferson. Ao invés de... Quando seguimos as recomendações de, ao escrever usarmos somente as locuções, das quais conhecemos bem o significado, dificilmente confundiremos. Por exemplo, em vez de e ao invés de. Vamos ao significado de ao invés de. Ao invés de significa ao contrário de. Essa é uma expressão que só deve ser empregada quando houver ideia de oposição. Observe os exemplos. O elevador foi para cima ao invés de descer. O atleta caminhou ao invés de correr. Ao invés de virar à esquerda, virei à direita. Como você pode perceber, essa locução tem uso extremamente limitado e designa oposição. Ao invés de descer, é o oposto de subir. Então, nesse caso, as frases estão corretas. Agora, se a ideia for de troca, for uma ideia de substituição, devemos usar em vez de, que significa em lugar de. Fomos à sorveteria, mas em vez de sorvete, comemos um pedaço de bolo. Em vez de ir ao cinema, fui ao teatro com minha amiga. Nesse caso, uma pessoa ia a um lugar, mas optou por outro. Foi uma simples troca. Uma dica interessante é que não há restrições quanto ao uso de em vez de. Podemos usá-lo, mesmo quando a ideia for de oposição. Vamos ao exemplo do uso da expressão em vez de, extraído do livro Jesus, o Profeta Divino, de autoria do escritor Paiva Neto. Abrir aspas. A interpretação da Bíblia ao pé da letra já matou, em vez de salvar milhões e milhões de seres humanos. Mesmo hoje repercute esta triste indagação de Deus. Caim, que fizeste de teu irmão Abel? Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Fechar aspas. Reforçando. Ao invés de, ao contrário de. Em vez de, em lugar de. Sempre que houver a ideia de troca, de substituição, devemos usar em vez de. Ele almoçou no restaurante em vez de preparar a refeição. Só podemos usar ao invés de, se a substituição for entre duas coisas opostas. Ela gosta de usar preto ao invés de branco. Então, para não correr o risco de errar, lembre-se que o melhor é trocar sempre ao invés de, por em vez de, está certo? Então, ao invés de ficar mexendo no celular, você vai me ajudar ou não? Claro que vou. É isso aí, gente. O que depende de, o que Dilma? Legal. 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 A CIDADE NO BRASIL